Você está prestes a embarcar em uma jornada emocionante através das últimas novidades do mundo do futebol, com um foco especial no universo vibrante e dinâmico do Benfica. Prepare-se para ficar por dentro das atualizações mais quentes e dos rumores mais recentes sobre as movimentações de mercado, do glorioso clube português. Quer ficar por dentro de todos os detalhes dessa história emocionante? Então, não perca tempo. Deixe o seu like, comente abaixo com a sua opinião e inscreva-se agora mesmo no canal Notícias do Benfica. Além dos interessados, já conhecidos como Besiktas, Manchester United e Juventus, há uma crescente atenção voltada para a situação de Orko Nkosu no Benfica. O talentoso médio turco, cujo futuro nas fileiras do Clube da Luz está em xeque, encontrou-se em águas turbulentas após de ser críticas públicas ao treinador Roger Schmidt. Fontes confiáveis revelaram que os altos escalões do clube estão agora considerando seriamente a possibilidade de uma saída para Kosso durante a próxima janela de transferências de verão. As especulações em torno do destino do jogador têm sido intensas, com múltiplos clubes de renome expressando interesse em adquiri-lo. No entanto, o Benfica está firme em sua posição, recusando-se a considerar um cenário de empréstimo. Isso se deve, em parte, ao substancial investimento realizado quase um ano atrás, no valor considerável de 25 milhões de euros, para garantir seus serviços. Dessa forma, o clube só estará disposto a negociar uma proposta que se aproxime dos 40 milhões de euros. Informações recentes compartilhadas pelo respeitado jornalista Corey Balloudlu sugerem que o Manchester United emergiu, como o clube mais interessado em Kosso. Há rumores de que o clube inglês está preparando uma oferta substancial, capaz de fazer com que o Benfica repense todas as suas opções. Este desenvolvimento poderá trazer uma reviravolta significativa na saga de transferência do jogador. À medida que as negociações se intensificam e a especulação continua a crescer, a incerteza em torno do futuro de Orko no Kosso no Benfica parece estar longe de se dissipar. No entanto, com o interesse de clubes de elite do futebol europeu, está claro que o destino do talentoso médio turco será acompanhado de perto pelos aficionados do esporte em todo o mundo. Coloque nos comentários o que você acha dessa notícia, pois a sua opinião é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te informa a qualquer momento sobre as últimas notícias do Glorioso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!